Bom dia pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o canal Essa vez vou Tô cansado também Tô vindo outra vez aqui pro sítio Tô limpando uns pezinhos de feijão Que nasceram aqui Que eu vou contar uma história meio desagradável Como se diz aqui no Nordeste Perdi a besta e o frete A plantação de milho que eu fiz Semana passada não nasceu sequer um pé É isso aí Nasceu um pé sequer Vim hoje olhar Não nasceu foi nada Daqui a pouco eu vou lá Mostrar pra vocês Choveu dois dias aqui também Alagou tudo Onde a gente pisa a tola na funda que o terreno é Como se diz aqui É alagado Quando chove demais Ele alaga tudo E quando esteia demais Ele também fica duro igual concreto É isso aí Vou mostrar aqui os pezinhos de feijão Que eu limpei aqui Comecei a limpar faz bem meia hora Aqui os pezinhos Aqui ó Os pezinhos de feijão Outra ali Outra ali Comigo um franguinho Fazendo companhia É isso aí Eu tô aqui Desanimei Mas O brasileiro não desiste nunca E principalmente os nordestinos É isso aí Eu vou Daqui a pouco eu mostro pra vocês Vou lá mostrar pra vocês Como é que tá o terreno O mato já tá nascendo Perdi Perdi 100% Vou fazer outra tentativa Se o mato não crescer demais Perdi o dinheiro que paguei pro trator Da semente e do trabalho Mas vou começar tudo de novo Se Deus quiser e permitir Vou plantar novamente Se esperar passar uma semana de sol Que é pra Enxugar pro terreno Aí saí Se fosse todo Que nem eu tô aqui Limpando esse feijão Terreno fosse todo assim Bom Aí nunca perderia Nunca perderia Porque aqui não alaga não O único pedacinho Que não alaga Onde tá plantado Os pés de aipim Macaxeira Que a gente conhece aqui Macaxeira É a parte ao redor da casa A única parte Que não alaga Mas a maioria do terreno É ruim Alaga Então é isso aí Daqui a pouco eu volto Com mais um vídeo Pra mostrar O terreno lá Onde não nasceu nada E como é que tá Atolando Como prometido a vocês Vim mostrar agora O que aconteceu Na plantação de milho Não vingou nada Perdi tudo Colhando que não nasceu nada Faz oito dias hoje Que eu plantei Com cinco dias O milho já Vem nascendo já Quando é uma semente Boa, de boa qualidade Com cinco dias Já vem nascendo Onde eu piso Faz isso O terreno Ó Eu piso Atola O terreno É complicado Ó De se trabalhar Nesse terreno Ó Onde eu piso Faz isso Ó Tudo Só papas Ó Ó A papa A terra Tá só a papa Aqui É isso aí Vim mostrar pra vocês Que eu tava muito Esperançoso Na minha plantação de milho Eu tava tentando De comprar até uma Um saco de adubo Pra adubar De MPK Pra suprir mais A necessidade De milho Mas infelizmente Dura Já dá no salão Já é maçapê Uma argila Que não dá pra A água Não tem como Penetrar nela Aí fica desse jeito A terra toda Mole A gente pisa Afunda tudo E o que for de Lavura Plantação Sacaba Tudo Morre em bebedade Como a gente Diz aqui Mas Como todo brasileiro Que não desiste nunca Vou Estar adquirindo Novas sementes E agora Vai ser uma semente De boa qualidade Eu vou Ter que adquirir Aqui tá custando 35 reais O quilo Uma variedade Aqui 51 Essa variedade Aqui É a semente Custa Custa 35 reais O quilo E onde piso Tá Tudo Alagado Assim Onde eu pisar Vai-se embora Tudo Atola Mas Uma semana De sol Isso aqui Tá bom Já dá pra me plantar Vai ser mais dificultoso Porque o mato Vai tá grande Já E aqui A gente não usa Veneno não Pra matar mato Não Porque Degrada o solo Acaba com o solo E a gente tem As galinhas Da gente criada Solta Assim Uma ali A outra ali Criada solta Se aguar o mato Com esse veneno A galinha vem Como o mato E morre Mato Mato E mata As criações Que tiver Então A gente não usa É isso aí Fique com Deus Esse aqui É mais um vídeo Para o canal De Flaviano Plantas PB Mas como um bom Nortestino Não desiste Jamais Dos seus objetivos E eu vou Continuar Vou Adquirir novas sementes E vou plantar novamente Vou já adquirir De feijão Corda Também não nasceu E vou adquirir Agora De milho Isso aí Fique com Deus Agradeço Pelo Por estar Acompanhando O meu trabalho É um privilégio Mostrando o meu trabalho Para vocês Fique com Deus Com mais esse vídeo No canal Até mais